Bom dia, bom dia, bom dia, minhas lindezas. E aí, diz pra mim, como é que vocês estão, hein? Olha, todas as manhãs eu paro pra refletir sobre todas as coisas, que é muito importante, né? Eu tenho percebido, assim, que os anos têm passado e que eu tenho, assim, amadurecido muito mais. Mas espiritualmente eu falo, eu vejo que com o passar dos anos eu venho criando uma maturidade espiritual muito grande. Eu sempre tive muita fé em Deus, mas quanto mais o tempo passa, a minha fé fica ainda muito mais forte. E eu quero falar pra vocês hoje o seguinte, será que você não está carregando o peso, né, do mundo nas suas costas? Como assim, Filó? Eu já quis carregar o peso, vamos dizer assim pra você entender, o peso do que os outros fazem, de mal, de ruim. Pra mim mesma, as pessoas me faziam mal e eu queria carregar aquele peso, sabe? E ainda eu ficava assim, ah, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que essa pessoa fez isso? Porque será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu estou fazendo alguma coisa de ruim pra essa pessoa? Ou eu também já vivia assim, pegar toda a carga pesada da família, ou às vezes situações com os amigos, e jogar nas minhas costas. E falar, nossa, eu tenho que ajudar ele a resolver isso, eu tenho que fazer isso. Olha, gente, hoje eu tenho a conclusão de que isso não é bom. Você pegar o peso de tudo e jogar nas suas costas. Como assim, Filó? É extremamente importante você orar, né, por todas as situações, mas não pegá-la pra você resolver. Primeiro que eu vou te lembrar que você não é Deus, nem eu. Como que eu vou resolver tudo isso, né? Eu consigo resolver algumas coisas, sim, que eu sou só uma. Sou um ser humano também, sou falho. Eu consigo resolver algumas coisas pedindo pra Deus me ajudar, me dando discernimento, me dando sabedoria, né? Me dando calmaria. E eu consigo, através de Deus, ajudar algumas pessoas, né? Resolver algumas coisas, mas eu não consigo resolver tudo. A gente precisa entender que não fomos nós que fizemos o céu e a terra, que fizemos o mundo, que demos a vida às pessoas. É muito importante você entender isso, porque as pessoas estão adoecendo. Eu falo muito isso pros meus filhos. Porque elas carregam pra si os problemas dos outros. Gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. E aí, ela fala, o que que eu faço agora? Não tem como ajudar essa pessoa, né? E ela tá com esse problemão. Ela está com essa situação. E agora? Então, eu vejo que cada dia as pessoas, nós, os seres humanos, estamos mais fracos pra lidar com os problemas, né? E o que que a gente precisa fazer? Como que eu consigo hoje lidar com todos os problemas que eu tenho? Diz aqui nos comentários se você é igual eu. Eu só me tranco no meu quarto, ajoelho e oro. Primeiro, eu peço perdão pra Deus todos os dias. Porque creio eu que em alguma coisa a gente falha. Mesmo que seja em pensamento. Nós somos de carne e osso, nós somos fracos, né? Nós somos falhos. E em alguma coisa, em bobagemzinhas, a gente peca, a gente falha. Às vezes, até sem querer. Você pensa uma coisa e fala assim, meu Deus do céu, por que que isso tá passando na minha cabeça? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu faço nas minhas orações é pedir perdão pelas minhas falhas, meus erros. Pedir que a cada dia eu seja uma pessoa melhor. Que eu consiga ser pura, né? Que eu consiga ter sempre um coração grato, humilde, generoso. São essas coisas que eu converso com o Senhor. E depois eu peço pra ele me fortalecer pro dia a dia, pra todos os dias. Guardar minha família, meus amigos, meus vizinhos, né? Guardar até pessoas que não gostam de mim. Pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na vida. Enfim, eu falo só com Deus. Já passei tantas situações, já tive minha mãe e meu pai internado ao mesmo tempo no hospital. Que isso pra mim foi assim, foi a experiência mais triste da minha vida que eu tive. Ver duas pessoas, né? Que eu amo incondicionalmente, porque eles faleceram. Mas esse amor, esse amor é infinito. Esse amor é pra vida, né? Esse amor é além da vida, né? Porque um dia eu vou reencontrá-los. E, enfim. Então, foi uma das experiências mais tristes que eu tive na minha vida. Pra quem me acompanha já há anos, sabe que os meus pais tiveram câncer ao mesmo tempo. Ficaram doentes ao mesmo tempo. E lidar com isso, gente, foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha vida. Porque quando você vê uma pessoa que você ama muito, né? Naquele leito de hospital, sofrendo, né? Com dor, agonizando. Então, assim, eu não tenho mais imagens na minha cabeça. Porque Deus tirou tudo isso. Mas ouvir sua mãe chorar de dor, seu pai gritar, seu pai pedir pra Deus recolher ele, né? Que ele não queria mais ficar aqui nessa terra. Então, eu passei por muitas experiências nesse sentido ruim. E o que mais me fortaleceu, o que só me fez forte, foi Deus. Eu conversar com Deus, entregar pra Deus, né? Pedir que Deus me ajudasse a lidar com aquelas situações. Que Deus fizesse o melhor pra eles, né? Porque eu não aceitava eles também sofrerem daquele jeito. Na realidade, quando você lidar com situações assim, vira uma confusão mental tão grande, tão grande, tão grande, que você fica muito confuso. Você fica se perguntando assim, nossa, papai do céu, mas tem tanta gente ruim nesse mundo. Por que essa enfermidade na minha mãe, no meu pai? Que são pessoas boas, batalhadoras. Aí a gente começa meio que a contestar com Deus e acaba pecando, né? Porque isso não é bom, né? Deus é que criou o céu e a terra. Deus é que sabe de todas as coisas. A nossa vida, a nossa família, o nosso dia, a gente tem que entregar pra ele. E as dificuldades vêm mesmo, né? Isso é bíblico, feliz daquele que é provado, né? Com as provações, a gente passa por experiências e a gente aprende muito. E amadurece e se fortalece. Cada tombo que a gente leva, a gente se levanta mais forte, né? Com mais fé. E Deus também, às vezes, eu acredito nisso, que faz as coisas pra ver o tamanho da nossa fé. Se realmente a gente tem fé nele, se a gente vai acreditar nele, ou se a gente vai acreditar na solução do homem, né? Então, hoje, o que eu te falo é isso. Pare de pegar toda a maldade que já fizeram pra você, ou tentaram fazer contra você. Pare de pegar esse peso. Pare de sofrer por essas pessoas, né? Por essas situações que eles fizeram com você. Deixa que eles se acertem com Deus. Deixe que eles peçam perdão pra Deus. Deixe eles se entenderem com Deus. Deixe eles amadurecerem espiritualmente. Deixe eles se fortalecerem na fé. Todo mundo tem direito de ser uma pessoa melhor, de ser perdoada, assim, de seguir um caminho diferente. Então, assim, não fica pegando que você adoece, porque o corpo da gente adoece. A mente da gente comanda todo o resto. E se a mente não está bem, se tudo não está bem, o corpo padece. Então, pare, mude. Fala, hoje eu vou mudar, essa semana vai ser diferente. Eu vou parar de pegar o peso de tudo e colocar nas minhas costas. Eu vou parar de adoecer pelos erros dos outros. Eu vou parar de adoecer porque eu estou achando que eu consigo resolver o problema do mundo. A gente precisa ser grato, a gente precisa ser solidário, a gente precisa ser generoso, mas só que não fomos nós que criamos tudo isso daqui, né? E o desfecho da história, só quem resolve é Deus, né? Minha mãe falava assim, basta você ter um bom coração, boas atitudes, você ser grata, generosa, né? Isso é que é importante para Deus. Deus não quer saber do que você veste, que marca de carro você tem, que marca de joia você tem, de bolsa. Deus não interessa nada disso para Deus. Você pode ter muito ou ter pouco, mas importante é o seu coração. Deus ouve profundamente as nossas orações e Ele sabe o que habita em nossos corações. De Deus você não esconde nada, 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 nada. Ele sabe que se você está fazendo uma ação, se é de verdade, ou se é só para você se glamouriar, para mostrar para os outros, né? Enfim, é só com Deus. Se acerte só com Deus, confie só em Deus, entrega só para Deus e vá viver sua vida, porque Deus nos deu a vida, gente. Muitas pessoas não entendem isso. E isso eu entendo muito bem. Deus me deu a vida para mim vivê-la, né? Eu preciso viver, eu preciso desfrutar de tudo isso, de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, de uma maneira amorosa, grata. Então, Deus quer que a gente viva, né? De uma maneira muito feliz, muito feliz, e ajudando Ele. Ai, Filó, mas como que eu ajudo a Deus? Você ajuda a Deus, falando para as outras pessoas, como eu estou fazendo aqui agora, nesse exato momento, do quanto Ele é bom, do quanto Ele é generoso, do quanto Ele é cuidador. É isso mesmo. Só Ele pode todas as coisas. Então, é assim que a gente ajuda Deus, ajudando Ele, né? Ganhando almas para Ele. É isso mesmo. A gente ajuda Deus, falando como Ele é bom. Preste atenção que eu não estou falando de... Estou falando de igreja, tá, gente? Não estou falando de religião. Deus é um só. Eu estou falando de Deus. Eu creio em Deus, tá? É claro que cada um vai na sua igreja, né? Estão certos para ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores, os hinos, os cânticos, né? Ouvir a palavra de Deus, exercitá-la, se fortalecer, ver os amigos, né? E você já viu aquelas igrejas que o povo acaba o culto, a missa, que o povo vai tudo para a porta da igreja e fica papiando. E aí, irmão, como é que foi a semana? Como é que não sei o quê? Não é assim? Para ver os amigos também, para ver os irmãos. Gente, filó, mas você não vê dificuldade em viver, em tocar a vida? Gente, eu não vejo dificuldade. Eu só peço a Deus que eu consiga passar por todas elas e que eu seja instrumento nas mãos deles só para fazer o bem. Que eu nunca, nem em pensamento, desejo o mal de alguém. Eu nunca confabulei, nunca tramei, nunca pensei em fazer maldade para ninguém. Ai, filó, mas tem aquela pessoa que eu não me identifico, tem aquela pessoa que eu não me dou bem, tem aquela pessoa que eu não aprovo as coisas que ela faz. Tudo bem. Você só não pode desejar o mal para ela. Você tem o direito de se afastar, viver no seu cantinho, viver a sua vida. Isso todo mundo tem o direito. E ore por essa pessoa. Ora para Deus curar ela. Ora para Deus fazer dela uma pessoa melhor. Ora por ela. A gente tem que orar pelas pessoas. Filó, mas eu oro, oro, oro. E ela é ruim, filó. Ela me quer mal. Ela me inveja. Ela me deseja o mal. Nossa, eu passo, meu corpo chega dói. Ora mais. Minha irmã, meu irmão, está orando um pouco. Como diz a minha mãe. Como diz a minha mãe. Para você se livrar da maldade alheia, você tem que orar bastante e entregar nas mãos de Deus. Pede para Deus blindar você e sua família de toda a maldade do mundo. Da inveja, do olho gordo, da perseguição, dos prejuízos, das tristezas, da falta de dinheiro. Pede para Deus e entrega tudo para Deus. Deus é muito generoso. Deus é incrível, gente. Lembrando de novo que eu não estou falando de religião. É importante também você saber respeitar o próximo. Cada um tem sua religião. Cada um tem um segmento. Cada um vai numa igreja que talvez tenha uma doutrina. E a nossa missão aqui nessa vida é só respeitar o próximo e orar por ele. É muito importante a gente orar pelas outras pessoas. Orar pela família. Mas, Filócia, não ora para você? Claro que eu oro para mim. Oxi! Eu oro é muito para mim, minha irmã. Meu irmão, eu oro é muito para mim. Mas eu oro muito, muito, muito também pela minha família, pelos meus vizinhos, pelos meus amigos, vocês, meus seguidores. Eu agradeço a Deus pela vida. Todos os dias pela sua vida. Entrego a sua vida nas mãos de Deus. Filócia, ora por mim? Oro por você. Por que não? Você me segue, você acompanha o meu trabalho, você me admira. Eu agradeço pela sua vida. Então, é isso. Comece a semana com o pé direito. É isso. Se livrando de todo o peso que você colocou sobre você. Entregando para Deus. Porque Deus, só Deus que vai te ajudar a ajudar essas pessoas orando por elas. Às vezes, você passa assim na rua, você está sem um real no bolso. Você olha para aquela pessoa que está pedindo ali no trânsito ou que está numa situação de morando na calçada. Você fala, oh meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Você já está ajudando ela. Você está pedindo para Deus ter misericórdia daquela pessoa e tirar ela daquela vida. Então, pense nisso. Vamos começar a tirar essa carga das nossas costas e confiar só naquele que é poderoso, que é o juiz dos juízes, que é o médico dos médicos, que realmente ele é muito generoso. Ele é muito bom naquilo que ele faz. E ele faz. Ele não deixa nada, mais nada a desejar. Quer alcançar, né? O reino de Deus quer alcançar. diz que o céu é lindo, né, gente? Você olha para o céu, como o céu é lindo. Então, se você quer alcançar o céu, as coisas boas, né? Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa boa. Tenha muita fé em Deus. Quando eu oro, eu falo, Senhor, me dê vida em abundância. Ah, eu quero passar de 100 anos. Senhor, deixa, o Senhor permite. Filó, mas 100 anos? Ah, dando trabalho para os outros. Não. Eu quero passar dos 100 anos tendo muita vitalidade. Muita energia. Eu quero passar de 100 anos sendo usada por Deus, né? Sendo instrumento aqui nas mãos dele. Porque ele que é dono da minha vida. Ele que vai conduzir. Sempre conduziu, né? Desde quando minha mãe me colocou ali para fora. Porque Deus me deu a vida e me colocou dentro da barriguinha dela. E com a ajuda dele, ela me colocou para fora. Me deu a vida junto com Deus. E desde lá, ele vem comigo me conduzindo, me carregando, me honrando, me exaltando, né? E me ensinando. Cada dia que passa, eu aprendo mais com Deus. Filó, mas você não aprende com o homem? Não. Eu aprendo com Deus. Eu peço para ele me dar sabedoria, me dar discernimento, né? Guiar os meus passos todos os dias. Porque Deus é lindo, gente. Quando você acorda e já entrega o seu dia, a sua vida nas mãos de Deus, tudo com certeza vai dar certo, né? E eu queria te falar isso. Tire o peso das suas costas. Pare de adoecer. Entregue só para Deus. Porque Deus te ama tanto, 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 que você não tem ideia. Pensa nisso. Amo o meu trabalho? Deixa um like. Deixa um joinha. Se inscreva no canal. Passe a seguir todas as minhas redes sociais. Vem ser feliz comigo. Olha, eu estou há mais de sete anos nas redes sociais. E eu te garanto que a gente só tem coisas boas para compartilhar com você. Aqui no canal, nas minhas redes sociais, faz um tour. Porque tem tantas receitas para o cabelo, para a pele, para te ajudar a emagrecer, para te colocar para cima, para elevar a sua autoestima. Realmente é muito gostoso gravar para vocês. É muito bom sempre estar com vocês. Eu amo muito vocês. Mas não se esqueça que o Papai do Céu te ama muito, mas muito também. Viu? Bora compartilhar esse vídeo. Um cheiro bem especial da filó. Bye!